Buenas pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rodrigo de Poa E eu vou ensinar vocês aí a baixar os cantos de azulão que eu coloquei neste vídeo Baixe aqui, chamado de fêmea e canto de azulão do meu criatório Rodrigo de Poa Está aqui o vídeo, o vídeozinho você pode ver Você vai poder conferir, escutar o vídeo todo aí Escolher o canto, escolher o canto você vai clicar aqui Na descrição e vai escolher Cada canto deste aqui é um dos cantos que eu falo lá em cima Escutou? É o canto que você quer, não é o canto que você quer? Aqui ó, Camacu é perfeito Você clica no link Ele vai te remeter automaticamente para o Google Drive E no Google Drive Deixa eu botar minha fotinha aqui para baixo No Google Drive você vai poder escutar o canto É só clicar nesta flechinha aqui em cima Vocês viram? Do lado do nome lá em cima uma flechinha apontando para baixo Clica nela Ela vai te dizer aqui ó Audio para encarte Eu já baixei este arquivo Por isso que está aparecendo assim para mim Mas você é só clicar no baixar Tá pessoal? Espero ter ajudado Essa é a principal dúvida mais recorrente que eu vi do pessoal Cancelei Mas bem em cima Aqui eu vou botar minha foto em cima Do onde está o quadradinho Tá vendo aqui onde está o quadradinho? Ó Essa flechinha para baixo Onde está o quadradinho É aqui que você tem que clicar Tá pessoal? Vamos voltar mais um pouquinho para o vídeo Então está aqui o vídeo De barbada Só escolher aqui Audio para encarte Camacô perfeito Camacô semi clássico Camacô simples O pessoal reclamou Teve um rapaz que reclamou Agora em pouco Da fêmea de azulão Vamos testar a fêmea de azulão Vamos ver se está baixando A fêmea de azulão Vamos testar Fêmea de azulão está funcionando normal Clicou na flechinha para baixo Ele vai indicar se vai baixar ou não Iniciando download Tá aí pessoal? Tá tudo funcionando Já baixei O arquivo já está no meu celular Tá pessoal? Então está aí Espero ter ajudado os amigos Quem ainda não sabia Está aí ó Vários cantos de azulão Camacô Alguns cantos meus Que eu tinha Que eu fiz E que eu fiz para amigos Vou fazer mais O pessoal reclamando Que faltou esse Faltou aquele Faltou aquele outro Conforme eu for gravando Eu vou colocando Eu tenho que colocar Cantos gravados por mim Eu não posso receber O canto de outra pessoa Sem saber O áudio original De onde é que é Tá pessoal? Espero ter ajudado Grande abraço a todos Ótimo sábado E Aproveitar que está indo aqui Azulão P.A Tem esse vídeo E mais acima aqui Está indo outro Aqui ó Azulão P.A Dando show Na minha criação V-log V-log Dicos e manejos 31 Eu não estava me lembrando A gente já está no 31 Eu mostro Seu Zulão Contou toda a história dele E também do outro filhote Um pouquinho dos outros bichos Mostra o dia a dia Vou mostrar tudo Que eu fiz hoje Aqui nos passarinhos Tá pessoal? Grande abraço Fica com Deus Bora escrever Compartilhar E passar para os amigos Feito